Porque o Emoal está novamente com estoque crítico de sangue e isso preocupa por conta da chegada do período festivo. Para variar, sempre assim, o repórter William Stavares está ao vivo exatamente lá do Emoal e vai explicar, sobretudo, como você pode ajudar. Porque, meu querido WT, apesar de tanta informação, apesar de a gente estar sempre falando nessa situação, existe ainda muito preconceito e desinformação quanto ao ato de doar sangue, que é doar vida, né? Exatamente, Tiago, existe tudo isso que você falou e eu estou aqui no Emoal, mais uma vez o estoque de sangue está baixo e a instituição está fazendo esse apelo, esse chamamento junto à população para que venha até o local e faça essa doação de sangue. A gente vai conversar agora com a Rayara Andrade, ela que é assistente social do Emoal. Rayara, bom dia. Como é que está a situação por aqui? Bom dia. Olha só, nós estamos com as tipagens sanguíneas negativas no estado crítico, tá? Mais uma vez estamos aqui fazendo esse apelo à população alagoana, visto que nós só podemos ter um estoque estratégico, né? Para poder garantir o atendimento de toda a população, se tivermos doadores voluntários. Então, infelizmente, nós temos apenas uma bolsa de B negativo, nenhuma bolsa de AB negativo e ao longo do dia, né, esse número vai diminuir. E ao negativo, apenas temos cinco bolsas, né? Temos 16 hospitais públicos onde o Emoal faz a distribuição para poder atender a toda a demanda do estado de Alagoas. Então, é muito crítico. Então, precisamos realmente desse voluntariado da população para poder nos ajudar a aumentar o nosso estoque, sabendo que nós estamos agora começando as festividades de final de ano e também as pessoas irão viajar. E com isso, o número de doadores vai diminuir e, consequentemente, o número de bolsas também. Bem, então, aqueles que estão nos assistindo agora, peço para que compareçam ao Emoal hoje, tá? Também temos uma coleta externa no bairro da Serraria, no Residencial Parque Maceió. Amanhã é feriado, mas vamos funcionar normalmente de 7 da manhã até às 17 horas e hoje até às 18. Quem não puder vir hoje ou não puder vir amanhã, funcionamos ao longo da semana até às 18 horas, não fechamos para o almoço e no sábado também funcionamos de 7 da manhã até às 17 horas. Vou aproveitar e lembrar os requisitos básicos para poder fazer essa doação de sangue. Ter entre 16 a 60 anos, lembrando que 16, 17 anos tem que vir com o pai ou a mãe, tá? Um responsável legal. Trazer um documento original, tá? Identidade, carteira de trabalho. Caso tenha a cópia, ela tem que estar autenticada. Tá alimentado, ter dormido bem durante a noite, que anteceda a doação, tá? Tatuagem, piercing, não é impedimento, mas precisa ter um intervalo de 12 meses da última vez que foi realizada. Bebidas alcoólicas, 12 horas. Quem fuma, pode também, mas tem que ficar 2 horas sem fumar antes e 2 horas sem fumar após a doação. E como ainda nós estamos em um período de vacinação, é importante lembrar que a AstraZeneca faz a exância em 7 dias após a doação e aqueles que tomaram Coronavac 48 horas, tá? Rayara, para reforçar, qual tipo sanguíneo está faltando? O negativo, AB negativo, B negativo e nós também estamos com estoque crítico para A positivo. É um tipo sanguíneo um pouco mais clássico, porque a maioria da população tem tanto O como A, mas nesse período até o A positivo está crítico. Então, estamos contando com 40 bolsas. Ao longo do dia, repito, que vai diminuir, porque nós temos uma demanda transfusional muito grande. Nós temos cirurgias, nós temos pacientes com leucemia, com anemia falciforme, né? E lembrando que agora temos alguns casos novamente de Covid e que há necessidade de transfusão de sangue. Então, nós nunca sabemos quando iremos precisar, se algum parente irá precisar. Então, temos que garantir que toda a população seja atendida por meio de uma transfusão de sangue. Só para encerrar, quem está em casa nos assistindo ou quem está por aqui na entrevista e tem medo de doar sangue, qual é o recado que você dá ao conselho? Tá. O vinho e o emoal, ele vai passar para uma triagem clínica, né? Só vai poder fazer essa doação se ele estiver bem. E lembre que uma bolsinha de sangue vai salvar mais de três vidas, em torno de quatro vidas, porque cada bolsinha, aquela bolsinha total, aquela vermelhinha, vai ser fracionada. Então, cada componente vai para uma pessoa, tá? Plaquetas, plasma, hemácias, vai salvar uma vida. Então, ao vinho, esqueça essa questão, não dói, não vicia, não engorda nada. Apenas salva vidas. Muito obrigado, Rayara, pelas informações. Portanto, Tiago, fica feito esse apelo a respeito da doação de sangue. O estoque está baixo. A Rayara já tentou me convencer aqui, mas daqui a pouco eu volto, viu, Tiago? A Rayara já tentou me convencer aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer esse apelo.